O Ministério da Justiça anuncia o delegado Fernando Segovia como novo diretor da Polícia Federal. Empresário Wesley Batista diz a CPI da JBS que está preso por crime que não cometeu e que não descumpriu acordo de delação. O resultado tem sido esse. Colaboradores presos e delatados soltos. Garçom é espancado até a morte depois de espacar a ex-namorada num ponto de ônibus em São Paulo. Corpo de bebê que desapareceu de hospital no Rio de Janeiro pode ter sido jogado no lixo. O chefe de gabinete da Secretaria de Comunicação é demitido por dizer em reunião que dificultaria acesso de jornalistas a informações da Prefeitura de São Paulo. Dentro do que é formal e legal, vamos voltar para dificultar. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, é suspeito de financiar dossiê contra juiz da Lava Jato. A polícia reprime manifestação de servidores públicos no Rio. Secretaria de Saúde investiga 10 casos suspeitos de febre amarela em São Paulo. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Em quatro dias, a polícia da Grande São Paulo registrou três casos de mulheres mortas brutalmente por ex-companheiros. Foram casos de feminicídio, de ódio contra as mulheres. No mais recente, o assassino acabou morto por pessoas que testemunharam o crime. A polícia investiga o desaparecimento do corpo de um bebê em um hospital particular do Rio de Janeiro. A criança, que morreu ainda na barriga da mãe, pode ter sido jogada no lixo. Um protesto de funcionários públicos que cobram salários atrasados terminou em confusão no centro do Rio de Janeiro. O sócio da JBS, Wesley Batista, que está preso desde setembro, disse hoje em Brasília que os delatores são perseguidos. A JEF disse que os colaboradores fizeram um relato completo e detalhado de todos os atos ilícitos sem obter nenhuma informação e que continuam à disposição de justiça. A defesa do ex-procurador Marcelo Miller disse que ele nunca atuou na negociação da delação e que não conduziu tratativas da JEF com a Procuradoria-Geral da República. O chefe de gabinete da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo foi demitido hoje. Durante uma reunião gravada, ele afirmou que faria de tudo para dificultar o acesso de jornalistas a informações sobre a cidade. Os Estados Unidos anunciaram hoje novas sanções contra Cuba. As medidas econômicas vão atingir também o turismo. Nos Estados Unidos, o partido republicano do presidente Donald Trump sofreu uma grande derrota nas eleições regionais. Já os democratas elegeram governadores, prefeitos, uma deputada transgênero e até a primeira brasileira vereadora. Nuvens carregadas se concentram no centro-norte brasileiro e a chuva avança para o sudeste. A umidade vinda da região norte e a circulação dos ventos favorecem a chuva no centro do país. No sul, a formação de um sistema frontal, que ao encontro de duas massas de ar diferentes, associada a um ciclone extra-tropical, mantém a chuva na região. Há a possibilidade de granizo na divisa de São Paulo, Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul e também em algumas áreas do sul. O tempo só fica firme em parte do Nordeste, entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro e no Oeste Gaúcho. A máxima chega aos 35 em Cuiabá, 32 em Salvador e 29 no Rio de Janeiro. Amanhã ainda chove em Porto Alegre e os termômetros marcam 29 graus. Na Grande São Paulo, a chuva retorna aos poucos. Máxima de 26 graus. Em instantes, o governo já admite a aprovação de um projeto mais brando da reforma da Previdência. A Prefeitura de São Paulo analisa pacientes com suspeita de febre amarela. Não perca, é já já. Um guarda civil metropolitano e assaltante morreram numa troca de tiros na portaria da Prefeitura de Várzea Paulista, na Grande São Paulo. O criminoso tentou invadir o prédio para roubar a moto do guarda civil. Os deputados aprovaram um projeto de lei que acaba com a redução das penas para menores de 21 anos. E foi aprovado agora há pouco o texto básico que prevê a pena integral em regime fechado para quem matar policiais ou agentes públicos de segurança. As regras de progressão para os crimes de tortura, tráfico e terrorismo também ficaram mais rígidas. O presidente Michel Temer decidiu trocar o comando da Polícia Federal. O nome do novo diretor-geral foi anunciado hoje. E quem tem os detalhes ao vivo, direto de Brasília, é o repórter Daniel Adjuto. Boa noite, Daniel. Quem vai assumir, então, a direção da Polícia Federal? Oi, Raquel. Boa noite a você. Boa noite a todos. O presidente Michel Temer escolheu o delegado Fernando... Obrigada, Adjuto. E a seguir, professora de creche é acusada de colocar a cabeça de alunos no vaso sanitário. O momento em que um caminhão invade uma escola no Rio de Janeiro. Você vai ver já, já. A Secretaria da Saúde de São Paulo investiga 10 casos suspeitos de febre amarela na capital paulista. Um dos pacientes está internado. O Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul começou hoje uma pesquisa inédita em crianças com microcefalia. O objetivo é detalhar as lesões e ajudar no desenvolvimento dos portadores da doença. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Mães denunciam maus-tratos em uma creche municipal de Maringá, no interior do Paraná. Olha que absurdo. Uma professora é acusada de colocar a cabeça de crianças de 4 anos dentro do vaso sanitário e dar descarga. A polícia de Minas Gerais fez hoje a reconstituição do assassinato da jovem encontrada morta na semana passada, depois de dar uma carona a um desconhecido. A concessionária disse que as famílias vão receber um auxílio de mil reais. O Ministério Público Federal de Brasília denunciou o ex-ministro da Fazenda, Guido Mântega, por fatos apurados na Operação Zelotes. As investigações revelaram que houve favorecimento ilegal ao grupo Cimento Penha em troca de vantagens ilícitas. Outras 13 pessoas vão responder pelos crimes de corrupção, advocacia administrativa tributária e lavagem de dinheiro. O ex-governador Sérgio Cabral voltou a ficar frente a frente com o juiz Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro. A Polícia Federal investiga se mesmo dentro da prisão, Cabral estaria montando dossiês contra integrantes da Lava Jato. A Câmara dos Deputados discute novas regras para os planos de saúde. Além de reduzir as multas para as operadoras, o projeto permite o reajuste escalonado para pessoas acima de 60 anos. A reforma da Previdência. Hoje foi mais um dia de reuniões para traçar a nova proposta que será mandada para votação. O governo já fala em uma reforma light. A reforma trabalhista que vai entrar em vigor no sábado vai mudar o andamento das ações da Justiça. A nova lei manda o trabalhador que perder a causa pagar o custo do processo. O Natal deste ano deve ser um pouco melhor do que o de 2016, segundo pesquisa do SPC Brasil. E o comércio comemora por conta. As compras de fim de ano deverão movimentar 51 bilhões e 200 bilhões de reais. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.